Música Barra BKW Esportes, Milão Fernando Música 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 Porra, bom dia hein Música Porra, bom dia hein Música 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 Por que os caras estão demorando, estão botando o caneleiro agora? Música 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 Vermelho Vermelho Segunda chamada para o atleta da equipe Avalanche Team Barra BKW Esportes William Fernando Música 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 Calma. Vai no bate, alta parte. Vai no bate. O que é isso? E o seu adversário, o corner azul, representando a academia Tiger Xtreme Wai Thai, Gleison Mineirinho. E o seu adversário, representando a academia Tiger Xtreme Wai Thai, Gleison Mineirinho. E o seu adversário, representando a academia Tiger Xtreme Wai Thai, Gleison Mineirinho. E o seu adversário, representando a academia Tiger Xtreme Wai Thai, Gleison Mineirinho. E o seu adversário, representando a academia Tiger Xtreme Wai Thai, Gleison Mineirinho. E o seu adversário, representando a academia Tiger Xtreme Wai Thai, Gleison Mineirinho. Obrigado. Bora senhoras e senhores, aí começando mais um combate para vocês entre Gleison e William. Gleison está com os detalhes nas luvas em azul e o William com os detalhes em vermelho. Cada um representando a cor de um córder. Tenta um chute baixo agora, um forte, o Gleison. Tira a perna dali, o William passa no vazio. Toma a iniciativa, o Gleison consegue um chute baixo. Mais um chute, dois. Respondeu com chute baixo ali também o William. Ambos com base de destro. Tenta fazer uma aproximação ali agora o Gleison. Joelho na lateral ali do Mineirinho. Aplicado por ele, né? Gleison Mineirinho. Tá aí, ó. Ele que acabou de chutar. Mais um chute. O Diab agora entrou. Enchei agora o Diab do William. Mais um. Chute baixo do Gleison. Tenta combinar ali com um golpe na região da linha de cintura. Mais um chute baixo. Chute não, né? Mais uma bicuda, né? Tenta mais um chute o Gleison. Consegue agora, ó. Um bom direto ali na região da linha de cintura, nas costelas do William. Que vem tomando vários bicudas baixas ali agora. Vários low kicks aplicados pelo Gleison. Minha nossa! Outra bicuda do Gleison. Entrou na costela do William, que é ouvido aqui. Balança o William de um lado pro outro. Outra bicuda do Gleison. Mais uma. Tenta usar mais as mãos ali. O atleta William do corner vermelho. Agora o Gleison não tá economizando em nada essas bicudas, hein? Olha lá. Entrou outra. Barulho tá fazendo. Mais uma. Mais uma. Conseguiu aplicar bastante chutes agora nesse primeiro round, o Gleison. Vai acabar. Tentou o low kick, errou. Passou no vazio, mas conseguiu um chute ali no quadril do William. Vem usando mais os chutes ali, o Gleison. Vai acabar o primeiro round. Mais um chute. Agora passou no vazio. Tentou um chute alto. Vazio de novo. Tá aí. Fim de primeiro round. Daqui a pouco a gente volta com mais luta e mais Muay Thai pra você. Tá aí. Vamos lá então, senhoras e senhores, para o segundo round. Bora com o Gleison versus o William. Bicuda do William. O William tomou a dor agora no corner, nesse intervalo do primeiro pro segundo round, que se ele não acordar agora, vai ficar ruim pra ele, hein? Boa. Agora quem toma a iniciativa desse round, quem tá pisando, quem tá chutando mais é o William do corner vermelho. Já o Gleison já o Gleison já não tá mais com a mesma distância de antes. Trocando golpes ali no centro do octógono. Agora o Gleison, agora o Gleison conseguiu, voltou a aplicar ali os seus chutes, os seus low kicks. Que de low não tem, né? Low pro low é porque é baixo, né? Porque é cada bicuda que ele solta na coxa ali do William. Gleison, chega o Gleison, separa a luta. Tenta usar mais as mãos ali o William. Continua com a mesma estratégia. No começo do round ele soltou umas bicudas, mas já voltou a ficar tímido de novo. Agora sim ele responde. Mais um chute do Gleison. Gleison descobriu o caminho ali, né? Ele traçou na verdade uma estratégia e tá fazendo dela um caminho ali pra uma possível vitória. Bico agora deu um diretaço agora no peito do William. Acabou recebendo como resposta um pisão frontal. Tenta aproximar, recebe um jab de encontro. O Gleison tenta um cruzado. Acabar mais um round. Vamos chegando ao fim. E aí eu quero ouvir o corner. Do William. Tá aí, fim de segundo round. Daqui a pouquinho tem o terceiro e decisivo. O melhorito é de jeito, hein? Terceiro e último round. Vamos lá. Chegou tomando iniciativa o William. Assim como no segundo round. Clinchando os dois. Chegou o alemãozinho. Separa. Rapaz. Rapaz. Quase que machuca agora, hein? Olha lá. Bom chute agora aplicado pelo William. Outro bom chute. Ó, esquerda. Parece que ele percebeu que o Gleison deu uma sentida aí. Nessa queda que ele sofreu agora no centro do ringue, ali no centro do octógono. Então, a próxima só continua assim. O Carlos e o Diego. O Carlos e o Diego. E aí depois, é qual? Júlio. Ela tá aqui ou ela? Tá caluco. Júlio. É o Júlio Rosa, né? É o Júlio Rosa. Júlio Rosa. A CIDADE NO BRASIL Agora! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL